Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, e o nosso barradinho hoje é esse daqui, carreira única, muito fácil de fazer. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Pessoal, então, começando nossos trabalhos, aqui eu tenho uma agulha 1.75, meu fio azul, amigo gurumi. E eu fiz essa voltinha aqui, três correntinhas, e agora eu venho aqui e prendo, fazendo meu primeiro espaço de caseado. Fiz meu primeiro espaço de caseado, agora eu viro meu trabalho e faço uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, e neste ponto aqui, eu faço um ponto alto. Ficando assim, ó, tipo um triângulo, né? Aí, eu viro meu trabalho novamente. Daí, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas, eu vou colocar seis pontos altos aqui dentro. Um, dois, dois, né? Dois, três, quatro, cinco. O sexto, gente, ponto alto, eu vou fazer aqui, ó. Nesse local aqui, que é pra descer o nosso primeiro motivo aqui, ó. Desço como... Desço o meu caseado. Ficando assim. Agora, eu vou e faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui e faço o meu caseado. Desci o meu caseado, daí eu viro o meu trabalho. E faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, venho neste primeiro ponto alto aqui, que é o da base. E faço um ponto alto. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço no mesmo buraquinho. Faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Ficou um triângulo aqui e outro aqui, tá? Daí, eu vou virar o meu trabalho pro lado direito. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui dentro, eu vou colocar um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Deito eles aqui nesse quadradinho aqui e prendo com um ponto baixo, ficando assim. Agora, eu dou a laçada e venho aqui dentro preenchendo um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, quatro, cinco. Seis. Seis, né? Só que o sexto, gente, eu não faço aqui dentro. Eu sempre ele aqui, ó. No pezinho do caseado. O sexto ponto alto, que é pra vir aqui e prender o nosso bico. Ficando assim. Olha que graça, gente. Carreira única. Não é muito fofo? Apaixonada por esse bico. Muito lindo, fácil de fazer. Tá? Vamos lá fazer mais, pra gente ficar bem, né? Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, furo meu paninho. Daí, eu viro o nosso trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. Viro o nosso trabalho. Faço três correntinhas. E aqui, eu vou colocar os meus seis pontos altos. Faço um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto é sempre aqui, ó. No pezinho, que é pra poder fazer o nosso espaço de caseado. Prendo aqui, ó. Ficando assim. Certo? Agora, nós vamos fazer... Três correntinhas. Venho aqui e faço mais um espaço do meu caseado. Ficando assim. Daí, eu viro o nosso trabalho. E faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho neste primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui e faço um ponto alto. E faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui e faço um ponto alto. formando aqueles meus dois triângulos, ó, né? Aí, eu viro o nosso trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, eu coloco um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Deito aqui e prendo com um ponto baixo, ficando assim. Daí, eu dou a laçada e preencho aqui um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto é sempre aqui, ó, no pezinho do caseado. Que é pra deitar o nosso espaço do caseado. Ficando pronto, mais um motivo. Olha que lindeza, né, gente? Fofo demais. Vamos fazer mais um motivo? Vamos lá fazer mais um motivo. Um, dois, três correntinhas. Vem aqui, furo meu paninho, faço meu caseado. Viro o meu trabalho. Um, dois, três correntinhas. Venho no pezinho deste primeiro e faço um ponto alto, ficando assim. Aí, eu viro novamente o meu paninho. E faço uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, eu vou colocar um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro. E o sexto é sempre aqui, ó, no pezinho do caseado. Deito aqui e prendo com um ponto baixo. Ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais um espaço, né, de caseado. Um, dois, três. Faço mais um espaço de caseado. Viro o nosso trabalho. Tá balançando aqui, né, gente? Faço três correntinhas. Vem aqui nesse primeiro ponto alto e faço meu primeiro triângulo. Uma, duas, três correntinhas. Conto um, dois. No terceiro ponto alto, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo, eu faço um ponto alto. Formando meus dois triângulos. Viro o nosso trabalho. Olha, gente, depois que pego o jeitinho, é tão gostoso fazer esse barradinho. Olha que lindeza. Fofo, né? Vamos lá. Um, dois, três correntinhas. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Ficando assim. Aí eu venho aqui e preencho seis, novamente. Seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ah, só que o sexto é sempre aqui, ó. No pezinho do ponto do caseado. Vem aqui, prendo com ponto baixo. Ficando mais um motivo pronto do nosso biquinho. Eu não vou cortar o fio, né, gente? Porque eu utilizo a linha pra fazer outras amostrinhas. Então, tá aqui o nosso barradinho de hoje. Carreira única. Olha, gente, que lindeza que ficou. Tô apaixonada por esse biquinho. Ele é muito fofo. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar assim, pra vocês verem que lindeza. Show, né, gente? Gente, vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.